Há sete dias da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos e cinco do início da competição de futebol, a Seleção Brasileira disputa o último jogo de preparação. Ganhar a medalha de ouro é o único objetivo dos canarigos. A Seleção Brasileira de Futebol termina hoje a preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, com um jogo amigável com o Vietnam. A equipa treinou ontem no estádio Midim National, onde vai ser disputado o encontro. O Brasil encara o torneio com toda a atenção, visto que se trata de um troféu nunca ganho pelo país. Prova disso é a presença de Ronaldinho Gaúcho no grupo de convocados. O jogador recentemente contratado pelo AC Milan vai ocupar um dos lugares disponíveis para jogadores mais velhos. Dunga, o treinador brasileiro, quis incluir também nomes como Robinho ou Kaká, mas Real Madrid e AC Milan rejeitaram disponibilizar os atletas, já que a FIFA só obriga os clubes a libertarem os jogadores para os Jogos Olímpicos, caso tenham menos de 23 anos. Ainda assim, para além de Ronaldinho, a equipa conta com algumas estrelas mundiais. Alexandre Pato, Diego e Anderson são alguns exemplos. Carlos Dunga, capitão da equipa brasileira, que ganhou o Mundial de 1994, acumula os cargos de selecionador da equipa A e Olímpica, e pensa que o jogo com o Vietnã é um bom teste. O futebol é o único esporte onde uma seleção considerada mais fraca pode ganhar. Por isso, é o jogo que vai decidir. São 11 contra 11 e vai ser um ótimo teste para o Brasil. A seleção do Vietnã vai estar muito motivada e isso vai fazer que seja um bom espetáculo. Já o treinador do Vietnã, o português Henrique Calixto, acha uma ótima ideia realizar jogos com equipas fortes, como a brasileira. É muito importante para mim, neste momento, jogar contra equipas grandes para crescermos mentalmente e para ganharmos mais confiança. Não é uma questão de aprender, é uma questão de tornar-nos mais fortes. Não é uma questão de aprender, é uma questão de se tornar mais fortes. O primeiro jogo a sério do Brasil é já no dia 7 de agosto, com a Bélgica, num grupo que conta também com a anfitriã China e a Nova Zelândia. A seleção brasileira vai tentar conseguir a medalha de ouro olímpica, a única a faltar na recheada sala de troféus Canarinha. Uma partida entre o Brasil e o Vietnã, que entretanto já terminou. Sem surpresa, a seleção Canarinha venceu por 2 a 0, golos de Pato e Tiago Neves.